Sonhei que existia uma avenida Sem entrada e sem saída Pra gente comemorar Toda hora, todo dia e toda vida Na tristeza e na alegria Sem plateia e sem patrão Hoje eu sonhei que cerveja sai na biga No banheiro não tem fila, nem existe contramão E que o trabalho é ali na nossa esquina E depois do meio-dia, nem polícia e nem ladrão Sonhei como faço todo dia Como você não sabia, meu senhor não leva mal A beleza, o amor, a fantasia O que tece, o que desfia Não se aprende no jornal Hoje eu sonhei, mas não vou pedir desculpa E nem vou levar a culpa de ser povo e ser artista Sem essa voz, por favor, não crie clima Seu buraco é mais de baixo Nosso astral é mais de cima Sem essa voz, por favor, não crie clima Günce 13 Günce 21 22 21 22 23 A CIDADE NO BRASIL